A polícia identificou Osman Khan, de 28 anos, como o autor do ataque na London Bridge, região central de Londres, que deixou duas vítimas mortas, além de outras três feridas. Ele foi baleado e morto pela polícia na tarde desta sexta-feira, 29 de 11, depois de ser contido por cidadãos. Khan já havia sido preso por sua participação em um plano para bombardear a Bolsa de Valores da cidade. No momento do ataque a facadas, ele estava fora da prisão sob licença. Em 2012, ele foi condenado à prisão indetermida por proteção pública, com pena de prisão mínima de oito anos. Essa sentença permitia que ele fosse mantido na prisão além desse prazo mínimo. Mas, em 2013, o Tribunal de Apelação anulou a sentença, substituindo-a por um prazo total de 16 anos, do qual Khan deveria cumprir metade do tempo na prisão. Assim, ele recebeu licença da prisão em dezembro do ano passado e morava em Stafford desde então. Ele nasceu e foi criado em Stokion Trent, um município da Inglaterra que fica a noroeste de Londres. Khan foi originalmente preso junto com outras oito pessoas. Os homens, inspirados pela ideologia da Al-Qaeda, estavam sob vigilância do Mi-5, Serviço de Segurança Britânico. O grupo de nove homens estava envolvido na elaboração de vários planos, um dos quais envolvia um planejamento para colocar uma bomba na Bolsa de Londres. Eles também foram ouvidos discutindo possíveis ataques na cidade de Stokion Trent, inclusive deixando dispositivos explosivos em banheiros de bares e clubes na região. Os homens também estavam financiando uma proposta de madraça, Casa de Estudos Islâmicos, no exterior, que deveria ser usada para treinamento de uso de armas de fogo e que contaria com a participação de Khan. A decisão do Tribunal de Apelação disse, os grupos estavam claramente considerando uma gama de possibilidades, incluindo a arrecadação de fundos para o estabelecimento de uma madraça de treinamento militar no Paquistão, onde eles se comprometiam a treinar a si mesmos e recrutavam outras pessoas para fazer a mesma coisa, enviando cartas-bomba pelo correio, atacando casas públicas usadas por grupos racistas britânicos, atacando um alvo importante com um dispositivo explosivo e um ataque ao estilo de Mumbai. Eles se envolveram com outros que estavam pensando em ataques de curto prazo no Reino Unido, mas se consideravam jihadistas mais sérios do que os outros. Outro homem que foi preso ao lado de Khan, Mui Burraman, foi mais tarde considerado culpado por outra conspiração terrorista após sua libertação da prisão. O ataque começou no início da tarde da sexta-feira no Fishmongers Hall, no extremo norte da London Bridge, onde uma conferência sobre reabilitação de prisioneiros estava ocorrendo e da qual Khan estava participando. Até a publicação da reportagem, nenhum dos mortos ou feridos havia sido identificado e os policiais ainda estavam trabalhando para identificar os que morreram. O sistema de transporte britânico chegou a fechar a estação de metrô que fica no local, mas ela já foi reaberta. O entorno da ponte, no entanto, segue com acesso bloqueado. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, fez um pronunciamento em que elogiou a coragem dos funcionários dos serviços de emergência, bem como a extraordinária bravura dos membros do público que intervieram fisicamente para proteger a vida de outras pessoas. E acho que a mensagem que enviamos a eles e a qualquer pessoa associada a esse tipo de ataque é que este país nunca será intimidado ou dividido por causa desse tipo de ataque e nossos valores, nossos valores britânicos, prevaleceram. Falando antes de uma reunião de emergência do governo, na noite de sexta-feira, Boris Johnson disse, Há muito tempo o argumento que é um erro permitir que criminosos sérios e violentos saiam da prisão mais cedo. É muito importante abandonar esse hábito e aplicar as sentenças apropriadas para criminosos perigosos, especialmente para terroristas, que acho que é o que o público deseja ver. O prefeito de Londres, Sajit Khan, elogiou a coragem das pessoas que correram em direção ao perigo sem nem mesmo saber o que as esperava, e disse que a população não seria dividida pelo ocorrido. Sou prefeito da maior cidade do mundo. Um dos nossos pontos fortes é a nossa diversidade. Mas sabemos que existem pessoas por aí que odeiam nossa diversidade e tentam nos dividir. O que é surpreendente hoje é que vimos em um indivíduo, o suspeito, o pior da humanidade, mas também vimos na resposta de membros do público, mas também de nossos serviços de emergência, o melhor da humanidade. A mensagem que quero enviar hoje é que não permitiremos que ninguém nos dívida, disse Khan.